E aí galera, beleza? Tito Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um truque no WhatsApp bem interessante que vai permitir você criar links com o teu número no WhatsApp. Assim, aquela pessoa que quiser te chamar no aplicativo não vai precisar mais ficar adicionando teu número. Basta você mandar um link pra ela que ela vai conseguir abrir esse link e enviar uma mensagem pra você no WhatsApp. Gostou? Bora pra mais um vídeo novo aqui do Tito Tutor. Bom pessoal, o truque é bastante simples e consiste basicamente em que? Bom, você vai abrir o meu site, tá? O link vai estar disponível na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar este link, que é o link de uma API do WhatsApp que permite você então chamar um contato a partir de um link. E aí tudo que você precisa fazer aqui é colocar o teu número, tá? Você vai colocar o teu número, então começa com mais 55, depois vai colocar o DDD, aí vai colocar aqui o número completo agora. Vamos lá. Bom pessoal, feito isso, basta você clicar aqui no botão para ir. Bom, a partir do momento então que você já clicou para entrar no endereço da URL, pronto, você já tem o link do seu número. E aí agora você pode divulgar esse link para quem você quiser. E aí como é que funciona? A pessoa vai clicar aqui ó, pra enviar a mensagem para o teu número. Depois ela vai selecionar o WhatsApp. Quando a pessoa clicar em enviar mensagem, já vai entrar direto no WhatsApp. Mas como eu tenho dois WhatsApps, eu vou aqui entrar no meu segundo app. E aí olha só, automaticamente ele já abre aqui ó, o meu contato. Eu estando com este contato salvo ou não na minha agenda, já iria abrir e eu conseguiria enviar uma mensagem para este contato. E por que isso pode ser tão útil? Ao invés de você ficar colocando um número do WhatsApp em um cartão de visita, você pode colocar um link, tá? Através de um código QR, por exemplo. Enfim, são infinitas possibilidades. Dá para você divulgar isso no seu canal, dá para você divulgar isso do jeito que você quiser, sem colocar o teu número. Tudo através de uma URL. O que simplifica bastante a sua vida. E enfim, esta era a dica que eu queria trazer para vocês neste vídeo. Se você gostou, deixe agora mesmo aqui embaixo o seu gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e se inscreve no canal para acompanhar outras dicas simples e fáceis como esta. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.